Mortal Kombat é uma das mais famosas franquias de jogos de luta que tem por aí. Mas um dos jogos mais amados da saga é justamente um jogo de ação e aventura chamado de Mortal Kombat Shaolin Monks. Esse game é um spin-off focado ali no Liu Kang e no Kung Lao, numa aventura para salvar o mundo da dominação do poderoso reino sombrio da Exoterra. Esse jogo foi lançado para o Play 2 e Xbox e é um clássico, com muita gente inclusive pedindo uma continuação até hoje. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, quem aí nunca jogou Shaolin Monks com os amigos era da hora pra caramba, então eu vou trazer pra vocês esse vídeo de história naquele formato especial que vocês curtem pra caramba. Então já não esquece de fortalecer deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal aí, e também com menos de 3 reais você pode se tornar um membro e ter acesso aí às figurinhas exclusivas pra você utilizar nas nossas lives ou até mesmo nos comentários aqui do vídeo. E o seu nome aparece no final desses vídeos especiais porque dá um trabalho danado pra gente produzir e com o apoio de vocês a gente consegue ir mais longe e contar várias histórias, fechou? O universo de Mortal Kombat é dividido em vários reinos, que seriam mais universos paralelos. São muitos, mas o que mais interessa pra gente pra essa história são dois, que é o Earth Helm ou o Plano Terreno e também o Outworld ou o Exoterra. O Plano Terreno seria basicamente o planeta Terra, o nosso mundo mesmo, onde os humanos normais existem. Já o Exoterra seria um mundo cheio de monstros e criaturas sinistras, governado por um imperador tirano chamado de Shao Kahn, que quer dominar todos os outros reinos. Só que não seria tão fácil assim dominar tudo, já que os deuses ancestrais, que tomavam conta de tudo, botaram uma regrinha ali pro negócio não virar bagunça. Segundo essas regras aí, o Shao Kahn poderia sim tentar dominar os reinos, mas primeiro a Exoterra teria que vencer o Torneio Mortal Kombat. Esse Torneio Sagrado seria uma forma de mostrar se o reino é digno de dominar o outro. E pra conseguir esse direito, a Exoterra teria que vencer 10 Torneios Mortal Kombat consecutivos. Só assim a dominação poderia rolar. Depois de já ter dominado vários reinos, o Shao Kahn agora tava de olho no Plano Terreno. Nos eventos do Mortal Kombat 1, a Exoterra já tinha vencido 9 Torneios Mortal Kombat contra o Plano Terreno. Ou seja, bastava vencer só mais um e tava tudo certo. Mas dessa vez, o Raiden, que é o Deus Protetor do Plano Terreno, veio com um grupo de guerreiros poderosos que não deixariam as coisas serem tão fáceis assim. Esses guerreiros são conhecidos como Liu Kang, Sonya Blade e Johnny Cage, que lutaram pelo Plano Terreno e chutaram várias bundas por aí. No final, o Liu Kang venceu o Mortal Kombat derrotando o Goro, que era o atual campeão. E o Shang Tsung, que era um feiticeiro servo do Shao Kahn, que servia de anfitrião do torneio. E é nesses momentos finais do torneio que começam os eventos de Mortal Kombat Shaolin Mongs. Os guerreiros estão se enfrentando em uma batalha desenfreada, e no meio desse quebra-pau, o Liu Kang desafia o Shang Tsung pra uma luta. E durante essa batalha, um dos servos do Shang Tsung parece se voltar contra ele. Esse cara revela ser o Kung Lao, outro monge Shaolin que tinha se infiltrado no torneio. E depois de apanhar muito, o Shang Tsung abre um portal e foge de volta pro Exoterra, levando todos os seus aliados juntos dele. Depois disso, a ilha do Shang Tsung, que é onde o torneio tinha acontecido, começa a desmoronar e os heróis começam a fugir. O Liu Kang e o Kung Lao tentam fugir juntos, mas nesse processo acabam caindo no covil do Goro, que ficava no subsolo. Eles são guiados pelo Raiden e pelo Johnny Cage, e a dupla consegue passar pelos obstáculos e inimigos e entrar num portal que leva todo mundo pra fora daquele lugar. De volta ao plano terreno, todo mundo vai pra Academia do Wuxi, que é onde o Liu Kang e o Kung Lao foram treinados, e lá geral recebeu medalhas por terem ajudados na proteção do plano terreno. Pra quem não conhece a galera, deixa eu falar rapidinho de quem que era aqui. O Liu Kang foi treinado na Academia Wuxi, justamente pra ser o campeão do plano terreno na luta contra o Mortal Kombat. A Sonya é uma oficial de uma organização militar chamada de Special Forces, e tinha entrado no Mortal Kombat através de um mercenário chamado Kano, que agora tava junto da galera do Exoterra. O Johnny Cage é um ator de filmes de ação que queria provar pra todo mundo que sabe lutar de verdade, e acabou se metendo nessa furada de luta pelo destino do mundo. Já o Kung Lao é outro monge Shaolin da Academia Wuxi, e melhor amigo do Liu Kang também. Esse Kung Lao seria descendente de um guerreiro chamado de O Grande Kung Lao, que foi campeão do Mortal Kombat no passado, até ser derrotado pelo Goro, sendo o último cara do plano terreno antes do Liu Kang a vencer o Mortal Kombat. Mas enfim, voltando aqui pra história, a alegria da galera não dura muito tempo, já que as forças da Exoterra lideradas pelo guerreiro Baraka atacam o tempo. Uma verdadeira carnificina acontece, e no meio dessa confusão, a Sonya é capturada pelo Baraka, Liu Kang, Kung Lao e o Johnny Cage conseguem acabar com a brincadeira dos Tarkatanius, mas não conseguem resgatar a sua amiga. Depois dessa confusão toda, o Raiden vai até o Liu Kang e o Kung Lao, e fala que ele acha que o Shang Tsung tá tentando desafiar os deuses ancestrais, e quer fazer um ataque de retaliação ao plano terreno. Sendo assim, eles tinham que acabar com ele antes disso acontecer, indo direto pra onde ele tava, lá na Exoterra. Apesar de ser arriscado pra caramba, a dupla de monges decide encarar esse desafio. Raiden leva a dupla pro portal, e geral atravessa. O Johnny Cage vai logo atrás também, mas ninguém nota tudo aquilo que tava acontecendo. É meio suspeito isso aí. Já na Exoterra, Raiden fala que eles podem conseguir uma aliada, chamada de Kitana. Só que a Kitana tá sob influência de controle mental, então a dupla tem que libertar ela primeiro. Rola até uma luta sinistra contra a Kitana, e mais duas assassinas, que era a Milena e a Jade, ou Jade, como você preferir chamar. Mas eles conseguem derrotar as três, e no processo acabam matando a Jade, e libertam também a Kitana. Depois de se libertar do controle mental, Kitana fica totalmente pistola, quando descobre que os monges mataram a Jade, e ela revela que tanto ela como a Jade, são guerreiras de outro reino, dominado pelo Shao Kahn, chamado de Edenia. Elas estavam se rebelando, quando jogaram o controle mental na Kitana, e o resto vocês já sabem. Com a Kitana sob o controle do inimigo, a Jade foi obrigada a cooperar também, e a Milena tava ali pra se certificar, que o controle mental não acabasse. A Milena, que tava sendo segurada pelo Kung Lao, se liberta e consegue fugir, e a Kitana vai atrás dela. O Liu Kang e o Kung Lao, ficam meio cabreiros com essa informação, e percebem que tem mais coisa ali, do que foi contado pra eles. Já que o Raiden não falou nada sobre o Shao Kahn, só chegou a mencionar sobre o Shang Tsung. Então o Raiden aparece, e dá uma desviada nesse assunto aí. Tem garoço nesse angu, hein? Logo depois, eles começam a falar que a melhor estratégia pra eles agora, seria derrotar os lacaios do Shang Tsung, já que segundo o Raiden, isso seria enfraquecer o feiticeiro. A dupla, mesmo tendo desconfiado, acaba seguindo esse plano. Eles encontram o Reptile, que seria um lacaio do Shao Kahn, e o último membro de uma raça chamada de Saurian. Eles vão atrás dele, e no caminho rola uma parada completamente bizarra. Em um determinado momento, o Raiden aparece só pro Liu Kang, dizendo estar suspeitando que o ambiente da Exoterra, esteja corrompendo o Kung Lao. E em outro momento, o Deus do Trovão aparece também só pro Kung Lao, e fala a mesma coisa do Liu Kang. Ou seja, parece que o Raiden está tentando jogar os monges, um contra o outro. Eles encaram o Reptile, e acabam com a raça dele, matando então o que seria ali, o último de sua espécie. Só que mais pra frente, o Raiden aparece com uma informação meio contraditória, dizendo que as almas fortalecem o Shang Tsung, e na verdade, são a fonte de poder pra ele conseguir dominar o plano terreno. Ou seja, ao matarem os lacaios do Shang Tsung, eles estão fortalecendo o inimigo, ao invés de enfraquecê-lo, porque o Shang Tsung pode absorver as almas. Pois é, meus amigos, tem coisa muito estranha aí. Sendo assim, agora o objetivo é achar onde o Shang Tsung está fazendo o ritual de coleta de almas, e acabar completamente com o problema na raiz. Shang Tsung está na tumba das almas, e consegue coletar almas suficientes para rejuvenescer o seu corpo. E agora com o corpo mais jovem, ele consegue dar uma sova no Liu Kang e no Kung Lao, e depois mete o pé e deixa os seus lacaios terminarem o serviço. A dupla se compõem e acaba com os lacaios, e depois destroem a tumba de almas. Eles também encontram o Baraka ali, que estava matando alguns monges que sobreviveram do ataque da Academia Wuxi. Mas aí eles conseguem acabar com a raça de todo mundo ali. Mais pra frente, o Liu Kang e o Kung Lao encontram o Kitana de novo, que estava enfrentando a Milena. Quando a dupla chega, Milena foge, e a Kitana explica que a Milena, na verdade, é um clone dela, que queria matá-la para tomar o seu lugar. A Milena está indo para as terras selvagens, porque ela quer se aliar ao Goro, para conseguir cumprir os seus objetivos. Só que Kitana vai atrás dela. E os monges acabam acompanhando ela também. No caminho, eles enfrentam guerreiros dos clãs Dragão Negro e Dragão Vermelho. Sem entrar em muitos detalhes, o Dragão Negro é um clã de criminosos que o Kano comanda, enquanto o Dragão Vermelho é um grupo rival deles. E no meio dessa luta, eles encontram um membro do Dragão Negro aprisionado e acabam libertando ele. Esse cara não fica para ajudar, mas deixa suas espadas e ganchos para os monges poderem usar o que quiser ali. Esse carinha é o Kabal, que é um guerreiro que a partir do Mortal Kombat 3, seria um poderoso aliado dos heróis. E nessa jornada, eles também caem na porrada com o Sub-Zero. Esse cara é um guerreiro de um clã de assassinos chineses, chamado de Lin Kuei, e é conhecido por ter a habilidade de gerar e manipular o gelo. Todo mundo aqui conhece o Sub-Zero, né? Durante o torneio do Mortal Kombat, um dos guerreiros que participou era o Sub-Zero, mas o Liu Kang percebe que esse Sub-Zero aqui, que eles estão enfrentando, não era o mesmo guerreiro que ele encontrou no torneio. Esse Sub-Zero revela que o Sub-Zero que eles encontraram no torneio, era o seu irmão mais velho. O antigo Sub-Zero foi morto pelo espectro chamado Scorpion, e o novo Sub-Zero agora estava lá no Exoterra para vingar a morte do seu irmão. O Sub-Zero decide ajudar o Liu Kang e o Kung Lao a irem até o covil do Goro, mas no caminho eles são atacados pelo próprio Scorpion. Para quem não está ligado também, o Scorpion já foi o ninja humano do clã Shirai Ryu, que era rival do Lin Kuei. Ele foi morto pelo Sub-Zero original durante uma missão, e logo depois o seu clã foi varrido da existência. O Scorpion culpava o Sub-Zero por isso, e então ele voltou como um espectro e matou o Sub-Zero original no torneio como vingança. E agora o novo Sub-Zero está diante do assassino do seu irmão, e então ele decide se separar dos monges, indo atrás do Scorpion, enquanto a dupla vai encarar o Goro. E aqui a gente aprende que vingança nunca é plena, mata alma e é envenena, né? Porque o Sub-Zero original matou o Scorpion, o Scorpion voltou, matou o Sub-Zero original, agora o irmão do Sub-Zero quer matar o Scorpion. Meu Deus do céu, eu não estou entendendo mais nada. Imagina você. E explicando por alto aqui, o Goro, pra quem não sabe, ele é um guerreiro da raça Shokan, que é conhecida principalmente pelos quatro braços. Por 500 anos, ele foi campeão invicto de Mortal Kombat, depois que venceu o grande Kung Lao. Mas ele perdeu esse título recentemente, quando foi derrotado pelo Liu Kang. A dupla consegue derrotar o Shokan, mas quem dá o golpe final ali é o Johnny Cage, que aparece de surpresa. Pra confusão do Johnny e do Kung Lao, o Liu Kang começa a agir cheio de arrogância, falando que geral tem que obedecer ele, porque ele era o campeão do Mortal Kombat. Entre outras coisas aí, só porque o Johnny deu o golpe final. Mas aí o Johnny não deixa barato não, ele ataca o Liu Kang, que revela ser na verdade o Shang Tsung disfarçado. O feiticeiro foge e o verdadeiro Liu Kang aparece logo depois, mostrando que eles foram trocados de lugar em algum momento durante a luta contra o Goro. O Johnny Cage explica que ele soube que o Shang Tsung tinha usado a sua forma durante o ataque à Academia Wuxi, sendo assim ele poderia ser qualquer um. E pra tentar combater isso, o Johnny foi pro Exoterra escondido, acompanhando os monges de longe, só esperando a hora certa pra falar essa informação pra ele, sem correr o risco de estar entregando o ouro pro inimigo. O Raiden aparece logo depois disso, dizendo que tinha uma missão pro Johnny, enquanto os monges continuavam na busca pela Kitana. E aí o Deus do Trovão aparece pra eles pouco tempo depois e fala que a chave pra derrotar o Shang Tsung tava em outro reino, que era o Netherrealm, ou o submundo que seria tipo o inferno no universo de Mortal Kombat. E usando seu poder, Raiden transporta Liu Kang e Kung Lao pra lá. E eles começam a busca. Eles acabam reencontrando inclusive o Sub-Zero ali, que dessa vez tava perseguindo outro guerreiro. Ele diz que esse guerreiro era o Noob Saibot, e que ele suspeitava ser o seu irmão ressuscitado e transformado. Sub-Zero ainda afirma que a chave que o Raiden tava falando era o Scorpion, que era um servo do Shang Tsung. E enquanto o Sub-Zero continuava perseguindo o Noob Saibot, a dupla cai na porrada com o Scorpion então. Eles conseguem inclusive derrotar o Espectro, com direito até uma referência ao Exterminador do Futuro. E assim, o caminho parece que tá finalmente aberto pro Shang Tsung ser derrotado. Quando eles voltam pro Exo-Terra, Raiden fala com Liu Kang e diz que acha que o comportamento do Kung Lao tá muito estranho, suspeitando de que ele possa ser o Shang Tsung disfarçado. Eu não tenho certeza sobre o Kung Lao. Ele parece diferente. Estranho. Johnny Cage me disse que o Shang Tsung estava o impersonando. Você acha que ele agora está masquerando como Kung Lao? A treta tá sendo plantada ali. Mais pra frente, o Kung Lao acaba encontrando Jax Briggs, que é um oficial do Especial Forces e companheiro da Sonya. Jax tinha sido levado ali pelo Raiden e fala pro Kung Lao que ele tava com o Raiden praticamente o tempo todo, indicando que o Raiden, que aparecia pros monges, pode ser um impostor. Jax então segue o seu rumo em busca da Sonya, enquanto os monges continuavam o seu caminho. O Kung Lao fala que acha que o Raiden não é quem diz ser. Fazendo o Liu Kang achar que o Kung Lao realmente era o Shang Tsung disfarçado. Isso aqui tá pior do que a novela mexicana, mano. E aí, por causa disso, eles começam a lutar. O Raiden aparece pra separar essa briga, mas antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, o Shao Kahn aparece desafiando a dupla pra um mortal combate. Sem escolhas, os dois decidem aceitar pra poder impedir que o Exoterra domine o plano terreno. Antes de rolar isso, a gente tem como encontrar o Jax nas masmorras e resgatar a Sonya. E no processo, matar o Kano também. Caso a gente não jogue esse pedaço e vai direto pra arena, a Sonya e o Kano vão aparecer no cenário como prisioneiros. E finalmente, na arena, a dupla descobre toda a tramóia que tava rolando ali. O Raiden que tava aparecendo pra eles era esse tempo todo quem? O Shang Tsung disfarçado? Ah, vai mesmo! O Shang Tsung tava esse tempo todo manipulando os monges usando a aparência do Raiden pra fazer eles fortalecerem ele mesmo, pensando em estarem enfraquecendo e tudo mais, tá ligado? É, vocês entendem. Agora tá na hora do acerto de contas. Mas mesmo o feiticeiro estando mais forte, os monges conseguem comer ele na porrada e matam de uma vez por todas. O Shao Kahn nem se abala com a morte do Shang Tsung, revelando que o objetivo do feiticeiro era tentar usurpar o trono do imperador. E pra matar os monges de vez, Shao Kahn convoca outro guerreiro Shokan chamado de Kintaro. E outra porradaria começa. Mas nem os quatro braços do Kintaro foram o bastante. E os monges matam o bichão também. Finalmente, o Shao Kahn decide cair na pancadaria pessoalmente. E agora o negócio fica sério. Shao Kahn é muito apelão, mas a dupla consegue superar os obstáculos e finalmente é derrotado. E o plano terreno foi finalmente salvo da tirania da Exoterra. O verdadeiro Raiden aparece ali junto da Kitana e do Johnny Cage, que tinha sido aprisionados e foram libertados pelo Deus do Trovão. Eles parabenizam Liu Kang e o Kung Lao pela vitória nesse novo Mortal Kombat, e todo mundo mete o pé dali. Só que sem ninguém perceber, uma figura misteriosa aparece no meio da multidão e pega um amuleto. Esse cara é o Quan Chi, o feiticeiro do submundo. E o amuleto que ele pegou é o amuleto do Deus ancestral caído chamado de Shinnok. E isso seria um gancho pra uma possível continuação, que provavelmente adaptaria os eventos do game Mortal Kombat. E esse é o fim de Mortal Kombat Shaolin Monks. E infelizmente não tivemos uma continuação. A gente sabe o que acontece com o Quan Chi e o amuleto do Shinnok graças aos eventos Mortal Kombat 4, mas infelizmente não tivemos nenhuma aventura nova focada 100% nos monges que a gente gosta tanto. Até hoje muita gente espera ver uma continuação ou até mesmo um remake, né? Será que algum dia isso vai acontecer? Porque esse jogo é sensacional, principalmente pra você jogar com seus amigos de dois. E assim a gente chega no final de mais um vídeo de história. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero muito agradecer o apoio dessa galera que tá aparecendo aqui, que são os membros do canal. Muito obrigado mesmo. Se você quiser ajudar também, se torne um membro aí. Por menos de 3 reais você ajuda demais a gente fazer essa mega produção desses vídeos de história que dá um trabalho danado. Não esquece do seu joinha também, inscreva-se no canal. E eu vou deixar pra vocês outros vídeos de história aí que eu acho que você vai se interessar. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.